Nós trabalhamos com um restaurante novo, no formato novo, nós trabalhamos uma semana. Aí veio a pandemia e nós fechamos. Ficamos fechados 13 meses, não 3, 13 meses. Ficamos fechados de março de 2020 até abril de 2021. Eu sou o Álvaro, né? O Álvaro Cachorrão, aqui, dono da Nova Júlia, do show de com a Juliana. Nós gravamos o Pesadelo na Cozinha em fevereiro de 2020, mas por conta da pandemia, só foi ao ar agora esse ano, em março de 2021. Foi uma experiência fabulosa. Foi uma experiência inesquecível. Gravar com o Jacquin, com toda aquela equipe maravilhosa, com os nervos, com a flor da pele, né? Ei, meu, gente. Você é um rato. Eu não sou rato, eu sou um gato. Você é um gato. Eu sou um gato. Eu sou um gato. Você é um gato. Eu não sou um gato. Você deve ser preso. A cozinha aqui tá toda regular, tá toda em ordem, tudo limpo. Você quer que eu chame o piscar agora? Eu comendo uma viatura aqui? Eu vou ver quem vai ser preso. Eu não tenho sangue de barata e eu não aguento mais o Jacquin. Se eu for preso, esse funcionário, tudo vai junto. Não, você vai preso com sua mulher. É cara bonca. A culpa não é só minha. É como ele quer, seu babaco. De por favor que eu peço, é sua culpa. Não, não é só minha. Eu nunca vi de minha vida. É um início, é um negócio de porco. Mas eu acho que a bagagem que fica, o aprendizado, a experiência, o conhecimento, trilhar um pouco tudo, eu acho que valeu super, super, super a pena. O restaurante tá funcionando, a gente tá funcionando de quinta a domingo. E, assim, tá devagar ainda da prato por volta da pandemia, mas o importante é que a gente sobreviveu, que a gente tá aí, conseguimos evoluir os pratos. Além dos pratos que o Jacquin deixou, a gente conseguiu evoluir mais. A gente tem a nossa fabricação própria dos inóveis, das más. Temos a gotisseria hoje também. E, então, não tá como a gente planejava, mas estamos aqui, tá aberto e é o importante. É, só o fato da gente não ter, da gente ter conseguido, né, sobreviver nessa pandemia, tanto fisicamente, né, que a gente tá aqui vivo como pessoa, e o Mama Júlia também tá aqui no mesmo endereço, na mesma configuração. Só isso pra gente já é mais que uma vitória. E eu tenho certeza que, logo, logo, as coisas vão se ajeitar e o nosso pedacinho do céu vai chegar, sim. Então, a gente tá trabalhando com bastante amor, com bastante profissionalismo, com bastante carinho. Então, eu tenho certeza de que tudo vai dar certo no final. As coisas só vão estar na velocidade que nós queríamos, mas eu acho que tudo vai acontecer naturalmente. Eu acho que, na hora certa, tudo vai vir. Eu acho que uma das maiores alterações, uma das maiores superações, foi a nossa fabricação própria das massas, né? Porque quando o programa veio aqui, eles nos deixaram com as massas secas, né? Eu imaginei uma comida de família generosa, gostosa, saborosa e acessível pra todo mundo. Então, eu imaginei um prato grano, que a gente pode compartilhar, dividir por dois, três na mesa. Eu fiz um couvert antipasto. A sardera, o caponato, a ricota, tomate assado e a focaccia. A sala de ver, alface, escarola, grillão, rocura, que todo mundo gosta. A sala de capreza. A opção de massa, espaguete, penne, taglarina, farfala. Depois tem a massa fresca, gnocchi, ravioli de mozzera de búfala, caneloni e rondela. Os moios são tomate de basilic, quatro queijos, bolognese, calabresa, ragu de costela. E parisiense, presunto de vila champignon. Então, o prato de dia, o peitone, costela assada, lasanha bolognese, bife parmigiano, peixe. Perfeito. Depois tem três sanduíches. Eu sublimeiro, um, o tiramisu. Esse é o cardápio. Esse é o restaurante que eu quero, uma majoria que eu quero ver. Então, a gente teve uma grande evolução em estar fazendo as massas aqui, né? Tanto a massa do petutine, que é o macarrão, quanto a massa da lasanha, quanto a massa do nhoque. Nós temos nhoque recheado, nós temos petutine com espinafre, né? O verde, né? Massa de lasanha verde. A grande sacada foi que a gente não ficou parado no tempo. A gente foi no caminho que nos deixaram. A gente, graças a Deus, conseguiu evoluir mais e colocar o trabalho pra frente. Nos deixaram aqui um trabalho maravilhoso. É surreal, é extraordinário. É sonho realizado. Nossa, meu Deus. Está além do sonho, está perfeito. Meu Deus do céu. A cofre está tudo limpa, está funcionando bem a mais. A chave está tudo limpa. Maravilhoso, hein? E vamos, que vamos. Material para trabalhar. E agora dá até vontade de trabalhar, né? O luminário está tudo novinho, moderno. Nossa, ficou demais. Olha os quadros, gente. Todas as fotos da Itália, as torres da Itália. Parece um palácio. Está linda. Nossa. O restaurante ficou com outra dimensão. Não tem mais buraco no chão. Não tem mais buraco. Não tem mais buraco. Não tem mais calor, nem no salão. É tudo que eu sempre quis e nunca consegui realizar. São 11 anos juntos, aí, lutando, batalhando. E hoje ver que a gente chegou lá, que a gente conseguiu, é emocionante demais. Eu fiz o stop do restaurante. Não acredita. E aqui, a era interdictada. Eu não quero que ninguém mais desce embaixo. Embaixo é o passado. Não dá nem saudade. Vamos entrar na cozinha? Vamos? Nossa. Deus, uma cozinha de verdade. Não acredito. Nossa, levou um susto. Nossa, não é mais aquele buraco lá embaixo. Um fogão nova. Uma quase que funciona. Eu não vou sofrer. Tudo é energia efeito. Escuta bem, gente. Vocês vão trabalhar em frente dos clientes. Com vidro. Você deve trabalhar com organização. Tem uma ligada para botar esse comando. Um geladeiro novo. Nossa, que lindo. Uma pia nova. Ela sempre sonhou com uma dessa. Então, está feita. A Juliana, ela merece. Porque ela dá o sangue nesse lugar. A Filco equipou todo o restaurante. Com batedeira, forno, multiprocessador, fresa, adega e muito mais. Isto é o liquidificador Smart. Com jarra de vidro e lamina removível. Ele conta com tecnologia Smart Control. Que vai gerar ciclo pré-programado. De acordo com a densidade e peso dos alimentos. Além da função de desligamento automático. Então, isso aqui ajuda muito. Tem tudo para começar uma vida nova. Foi um trabalho maravilhoso. E o melhor ainda é que a gente conseguiu também evoluir por conta própria. Porque por aqui passou gente do Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul, Brasília, Goiânia, Belém do Pará. Veio gente de tudo quanto é canto. Muitas fotos. Se ganhasse por foto, já estava rico. Não desisti nunca. Da minha parte, eu acho que a principal parte é não desistir nunca. A gente está aqui para tentar e aproveitar também tudo aquilo que ele trouxe para a gente. Para a gente seguir em frente. Foi o ensinamento, entendeu? Porque nós somos fãs número um do Jacã. Então, a gente conhece um pouquinho da história de vida dele. Hoje em dia, ele está muito bem. Está na mídia. Está com várias casas. Está um sucesso danado. Mas ele é uma pessoa que não desistiu. Ele teve os restaurantes dele. Aí teve o momento de tudo dar errado. De ter que abaixar as portas. De não conseguir mais trocar o negócio para frente. Mas ele foi um cara que não desistiu. Ele foi um cara forte. Um cara que não se desesperou. Um cara que continuou com a mesma integridade. Porque para quem não conhece, quando a câmera está desligada... Meu, o Jacã é um cara super legal. Ele te dá conselho. Ele tira foto. Ele te dá um abraço. Então, eu acho que o maior ensinamento mesmo foi a história de vida dele. Eu, Marcantino Italiano. Eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Estava gostoso, doce? Estava, delícia. O café está, delícia. Fazia tempo que a gente não ouvia tanto elogio. Vitória do Mama Giulia. Depois que o serviço termina, Jacã reúne toda a equipe para uma última conversa. Um dia difícil. Foi complicado. Seja profissional é muito difícil. A gente não consegue aprender tudo no mesmo dia. Isso aí é muito fácil também, né? Então, vai ter muito trabalho em frente. Mas vocês estão de parabéns. Obrigada. A expectativa agora é se profissionalizar e a gente vai melhorando. O cachorrão virou um prânce. Hoje ele foi realmente o que a gente precisava. Vai continuar assim? Com certeza absoluta. Por sempre? Sempre. Eu confio em você. Eu desejo que essa cantina do Bixiga seja um sucesso. Tirar essa ventana. Vou pisar mais hoje aqui. Para você, Ju. Um presente. Obrigada. Um presente. Tchau. É uma honra, né? Me sentir lisonjeada. Aquele avental significa para a gente o nosso troféu. Cachorrão. Obrigado. Aprendi muita coisa boa com você. Para sempre se lembrar de mim, quando se faz a besteira. Ah! É? Aplausos. Me dá uma felicidade que eu não preciso mais me esconder nem atrás de um óculos, nem atrás de palavras, nem atrás de uma bebida. Agora eu sou uma pessoa mais tranquila, sou uma pessoa mais segura, preparada para um futuro com muita coisa boa. Que pesadelo maravilhoso. Eu vou embora com muita felicidade, vou deixar esse Bixiga com a festa, que está continuando na rua. Já foi um serviço difícil, mas foi muito bonito, muito bom. Vocês estão no Parabéns. O pior momento foi quando você bebeu. Acho que foi assim, o meu nervoso total, foi quando o Álvaro perdeu o rincouro. Você perdeu? Lógico que não. Então, Sob, por favor, sai com esse cigarro daqui. Deixa eu trabalhar. Eu já desconfiei que ele tivesse feito besteira. Mas aí ele falou que não, acreditei. Meu, nossa, o Jacquin chegou. O que você está fazendo aqui? Estou comandando a cozinha. Não! Está fumando? Está fumando? Não estou fumando. Esse aqui é o quê? Tá bom, desculpa, foi um arro meu. Eu estava coordenando, eu estava lá fora. Sai. Fumando isso aqui? Já é uma merda aqui, vai fumar? Para tirar o... Sai! Eu fumei para tirar o... Sai! O senhor contava esse fumar aqui? Eu falei, mandei sair. Não quer sair. Você não tem autoridade? Não adianta. Ele fala que é dono, que pode fazer tudo, aquele que manda. Hoje a gente vai fazer o Jacquin sentir o orgulho da gente. Essa é a nossa missão. Esse dia que eu bebi foi um dia que a chuva ficou nossa. Super triste, foi um momento que não foi legal, a barra estava muito pesada, eu não segurei a onda, mas na verdade eu bebi um dia só, né? Porque a gravação é uma semana, então ao contrário do que todos pensam, na verdade foi um fato isolado de um dia. E os melhores momentos, meu, quando o Jacquin pegou a Ju, deu um abraço nela, confortou, falou para ela ficar tranquila, que tudo ia dar certo. Acontece às vezes isso aí, que pede o controle, o cachorron? Sempre ele é pronta. A Ju, coitada, que sofre. Agora se for falar com a minha esposa, é fim de casamento. É muito difícil. Meu filho está preocupado se o pai vai beber ou não. Ele ama as crianças, as crianças são apaixonadas por ele, mas quando acontecem essas coisas dá vontade de desistir de tudo. Jô, vem cá. Quando a gente chegou aqui, que viu esse restaurante lindo, 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 lindo. Depois da reforma, ficou uma coisa sensacional, inacreditável. Eu acho que valeu super a pena ter passado por tudo que a gente passou, até porque gravar o pesadelo na cozinha, para a gente não foi nenhum sofrimento. Foi uma honra, foi uma semana de muito aprendizado, foi uma semana maravilhosa que a gente vai carregar no nosso coração, na nossa lembrança para o resto da vida. Da equipe antiga não ficou ninguém. Nesse um ano que ficou fechado, cada um seguiu a sua vida. E aí nós tivemos que pegar novos funcionários e pessoas que conseguissem evoluir junto com a gente também, no propósito que a gente tinha. Mas o Itamar vem de vez em quando, faz os extras aqui com a gente, sempre que possível. A Nete estava aqui com a gente, trabalhando no final de semana passado. A gente está tentando, aos poucos, embalando o movimento, tentando trazer o pessoal de novo. Na verdade, o que acontece? Nós fizemos a gravação em fevereiro de 2020. Nós trabalhamos com um restaurante novo, no formato novo. Nós trabalhamos uma semana. Aí veio a pandemia e nós fechamos. Ficamos fechados 13 meses. Não 3. 13 meses. Ficamos fechados de março de 2020 até abril de 2021. Então, o delivery, muito fraco. Falar que a gente ganhou dinheiro com o delivery, ainda não ganhou. Na verdade, o que nos manteve foi as marmitas lá da obra, né? A gente continua entregando as marmitas da obra. E, de repente, para a surpresa de Jacquin, Álvaro, marido e sócio da Juliana, chega da entrega das marmitas. O que você é? Eu sou o Álvaro Ramos, o cachorrão. Sou o dono aqui do restaurante. Ah, sou o dono daqui. Por que cachorrão, não é? Porque eu chamo o povo de cachorrão. Oi, cachorrão, tudo bem? Aí o pessoal ficou falando que o meu apelido é cachorrão. Você acha que é uma coisa bonita, cachorrão? Eu gosto, eu acho bonito. Se você está duro, o seu cachorro está do seu lado. Se você está bêbado, o cachorro está do seu lado. Se eu chamo a pessoa de cachorro, eu não estou desmerecendo a pessoa. Eu estou falando que ela é minha amiga. Estou aqui no seu restaurante, se não está aqui para me receber. Estava lá na obra, vendendo as marmitas. Vende muito? Vendeu tudo. O que você achou da degustação? Eu não chamo isso de degustação. É uma palavra de prazer, a degustação. Isso aqui foi um inferno. Então, foi o que segurou para a gente conseguir pagar o nosso anuguel. Porque aqui o prédio não é nosso, nós pagamos anuguel. Então, na verdade, a nossa situação financeira ainda não melhorou. Na verdade, os nossos planos é tocar o Nova Júlia. É fazer acontecer agora o que era para ter acontecido antes, se não fosse a pandemia. Então, na verdade, os nossos planos são simples, entendeu? Manter a casa como está, melhorar, evoluir e fazer o negócio acontecer de verdade.